Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Hoje eu quero começar o meu vídeo de um jeito diferente. Eu preciso dizer algo muito importante para você, que acompanha e compartilha semanalmente os vídeos dos Minutos de Esperança. Durante esses últimos três anos, já foram publicados aqui no canal do YouTube da Igreja do Naspe, mais de 250 episódios dos Minutos de Esperança. O Minuto de Esperança cresceu muito, foram milhares de visualizações e milhares de compartilhamentos. Porém, a partir da próxima semana, você até poderá receber os vídeos através dos compartilhamentos, mas os novos episódios não serão mais postados nesse canal. Eles serão postados no novo canal, que é nominado Minutos de Esperança. É isso mesmo. Novo canal Minutos de Esperança. Portanto, eu quero convidar você a inscrever-se hoje mesmo nesse canal. E isso é muito simples. Está aparecendo agora um link aqui na tela. Então, inscreva-se através dele em nosso novo canal. Você também pode inscrever-se nesse novo canal através do link que está na descrição do vídeo, que fica aqui embaixo. Está certo? Duas maneiras de você se inscrever. E ao você se inscrever e compartilhar o link para os seus amigos, você pode multiplicar a força desse canal. Ele ficará mais forte e os vídeos dos Minutos de Esperança chegarão cada vez mais longe. Então, eu conto com o seu apoio, conto com a sua divulgação e conto com os seus compartilhamentos. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. E que esse ministério continue forte. Bem, o verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 147, versos 15 a 18. E ali nós lemos o seguinte. Essa é uma tremenda descrição de louvor ao Deus Todo-Poderoso. O salmista, ele não mede palavras para expressar a grandeza do poder de Deus. Quando eu leio essa descrição, fica muito fácil para mim compreender que todas as minhas necessidades são muito pequenas diante do tamanho do poder e da grandeza de Deus. Para ele não existe doença incurável, para ele não existe relacionamento impossível de ser restaurado, vício que não possa ser vencido, mente que não possa ser transformada, coração que não possa ser mudado, sentimento que não possa ser curado, etc. Ele pode todas as coisas. Como diz o salmista, ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele faz soprar o vento e as águas correm. Porém, a grande pergunta que precisamos responder é a seguinte. Como eu posso, diante das minhas necessidades, vivenciar esse poder de Deus em minha vida? Veja essa declaração do livro Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, página 99. Ali ela escreve o seguinte. Nossa única esperança, se queremos vencer, é unir a nossa vontade à vontade de Deus e agir em cooperação com Ele em todos os momentos. Veja que coisa incrível. Duas coisas importantes. Unir a nossa vontade à vontade de Deus e agir e cooperar com Ele em todos os momentos. O que isso significa? Significa reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Isso significa que devemos, como Jesus nos ensinou, sempre ao pedirmos algo, acrescentar, seja feita a tua vontade. Muitos têm dificuldades em compreender como podemos conhecer a vontade de Deus. Isso é muito simples, porque a vontade de Deus não é algo mágico, esotérico, ou que está trancafiada debaixo de sete chaves, onde somente os mais espertos ou inteligentes conseguem compreender. Não. Ao contrário. A vontade de Deus está claramente revelada para nós na Bíblia. E para conhecê-la, eu preciso ter uma vida de comunhão e leitura da sua palavra. Digo isso porque é através desse processo que Deus nos revela a sua vontade. Quando oramos e lemos a Bíblia, somos impressionados pelo Espírito Santo a irmos na direção certa. O Espírito Santo sempre nos leva pelo melhor caminho e nos ajuda a tomar as melhores decisões. É isso que significa não apenas unir a nossa vontade à vontade de Deus, como também agir em cooperação com Ele. Significa não ser resistente a tudo o que o Senhor pede para que eu faça. Infelizmente, muitos querem a bênção, mas não querem viver os princípios que Deus colocou na sua palavra. Querem a cura, mas não querem abandonar seus vícios. Querem a restauração da sua vida emocional, da sua vida conjugal, da sua vida profissional, mas não querem pagar o preço que essa restauração exige. Então, não se esqueça, nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso. E toda a sua força e todo o seu poder só serão dispensados a nós quando unirmos a nossa vontade a dEle e quando agirmos em cooperação com Ele. Então, se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e com fé ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado Senhor porque Tu és forte, porque Tu és poderoso. E o que vimos na Tua palavra hoje é que se nós nos submetermos à Tua vontade e agirmos em cooperação com o Senhor, o Senhor vai manifestar as Tuas bênçãos, o Senhor vai manifestar o Teu poder, o Senhor vai manifestar a Tua grandeza sobre a nossa vida. Então, Pai, o Senhor conhece quais são as nossas necessidades, o Senhor conhece quais são as nossas lutas, quais são os nossos desafios. Então, Pai, tome todos eles nas Tuas mãos, porque nós queremos, com a Tua força, com o Teu poder, sermos mais do que vencedores. Dá-nos um dia de vitórias, dá-nos a Tua paz. Continue conosco, continue com o Teu Espírito dirigindo e nos orientando. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelo Seu poder, pela grandeza do Seu amor e da Sua graça. Então, não se esqueça de todas aquelas orientações para que você se inscreva em nosso novo canal Minutos de Esperança. E eu espero você lá e continuaremos juntos nessa nossa jornada de fé, de oração e de esperança. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, em nosso novo canal Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.